O Jornal Taguacei está aqui hoje no movimento. A vacina já estamos aí com muitos milhares de pessoas mortas. Eu estou aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia a todo mundo do Taguacei. Muito bom estar aqui falando com vocês. Rodrigo, hoje a letalidade está um problema terrível. Está morrendo amigos, parentes e está uma comoção só no Brasil inteiro e hoje o Brasil é visto como um país desdeixado pelas autoridades com a questão da Covid. Como que você analisa? Olha, nós temos uma situação extremamente vexatória diante do mundo. O Brasil que já foi exemplo na saúde pública com o SUS, com o Programa Nacional de Vacinação, agora vive essa situação de mais de 300 mil pessoas mortas por conta do descaso com a vida do genocida que preside o Brasil. Aqui no Distrito Federal nós também temos um problema muito sério, uma taxa de transmissão muito grande e um alinhamento do governador ao presidente. Por isso que nós estamos, a CUT, junto com várias outras entidades, junto com o PT, com vários partidos, vários mandatos, organizando uma campanha para pressionar o Ibanez a fazer a compra direta de vacina para o Distrito Federal. Nós temos uma fábrica de vacinas dentro do Distrito Federal. É inadmissível que se produza a vacina no DF e a população do DF não seja vacinada. A vacinação está muito lenta e no ritmo que vai, não resolverá o problema de saúde que vivemos. Então nós estamos aqui, queria mostrar, se conseguisse focalizar, a campanha DF Vacinado. É um abaixo-assinado popular para que as pessoas pressionem o Ibanez pela compra direta de vacina. É só entrar no site www.dfvacinado.org e assinar o abaixo-assinado. E quero convocar todas as entidades, instituições, mandatos, associações, organizações a divulgarem a campanha. Para que elas possam colocar na sua página, ajudar a divulgar e assinar como uma entidade apoiadora. Eu vou repetir, é www.dfvacinado.org. Vamos fazer essa campanha, pressionar o Ibanez a comprar a vacina para o povo. E nós temos que discutir. Vacina é saúde, vacina é vida e a única forma de superarmos esse problema. Não podemos ficar nessa disputa de politização da saúde da população. Vamos defender o SUS, defender a vida e defender o auxílio emergencial para as pessoas que estão sem emprego. Presidente, só rapidamente, nesses dias recentes, nós tivemos uma grande vitória, você que é presidente da Central Única dos Trabalhadores, mas foi uma vitória dos trabalhadores, do povo brasileiro, que foi a questão da justiça liberar Lula e acabar com a questão do fascismo que estava da Lava Jato. E Lula faz um discurso que mudou toda a história política recentemente e fez com que o governo tenha reagido a algumas coisas através da fala do Lula. Lula mostrou a liderança que ele representa, conquistou seus direitos políticos de volta, tudo aquilo que ele falou no depoimento do julgamento dele se mostrou verdadeiro, o juiz era incompetente para fazer aquele julgamento e agora com seus direitos políticos resgatados está se colocando como a solução para o problema do Brasil. Sem nenhum cargo político, se coloca como uma liderança capaz de direcionar o mundo e nós vimos a própria ameaça da existência Lula como disputa, como candidato, já colocou o governo Bolsonaro... É uma liderança mundial. É uma liderança mundial. Por isso que é extremamente importante. E a Lava Jato se mostrou uma farsa, que já retirou mais de 40 milhões de empregos desse país. Então esse país vive uma situação drástica. O que ela diz que arrecadou de volta nas suas investigações não chega nem a 1% daquilo que ela destruiu na economia do Brasil. Rodrigo, eu só quero por hoje, mas quer acabar, eu quero dizer que o Jornal Taguacei trabalha manado com esta mesma luta que você e todos nós lutamos. Quero deixar o Jornal Taguacei à disposição da Central Única dos Trabalhadores e assim que você quiser é só me falar. Obrigado, Jeová. Parabéns aí pelo trabalho. Vida longa ao Taguacei. Vida longa ao Taguacei.